Deus, meu amor Deus, meu salvador Deus, meu amor Deus, meu salvador Sou honrado, sou grato de exaltar o teu nome É o xadar e pão da vida que tira a minha fome O fôlego de vida que trago pro meu pulmão Inspira o seu amor que escorre pro coração Sinto a presença, o meu ser desespera Sinto a presença, o meu coração lateja Buraco negro em meu próprio casulo Não vejo a luz, eu só vejo o escuro Coisas mundanas não dá pra preencher Olhos naturais não podem compreender Que meio o corte tira a minha dor Amor que cauteriza é o do meu senhor Senhor, a tua voz me orienta E a fé em ti é o que me sustenta Deus, meu amor Deus, meu salvador Deus, meu amor Deus, meu salvador Aonde nós vamos, ele está No mais alto, o mais profundo Sempre está Morreu na cruz Por mim e por você Sem esse amor é difícil de viver Nunca nos deixa, jamais nos abandona Clamamos ao pai Teu abraço nos consola Quando nós caímos é o senhor que nos levanta Abba, pai, o alfa Rio, ômega A ele a honra Glória e louvor Ao único, legítimo e salvador Morreu na cruz Por mim e por você Sem esse amor é difícil de viver Morreu na cruz Por mim e por você Sem esse amor é difícil de viver Deus, meu amor Deus, meu salvador Deus, meu salvador